Cheguei! Cheguei, Maia! Cheguei, Maia! Alocheira! Isso aqui é sedução Tocando o forró pegado Todo mundo tá colado No balanço do rapido Via 5 de janeiro A terra que é tão bacana Nós faço um fim de semana Volendo atrás de gato Eu quero um touro amarrado No pé da cajaranda Se amarra um touro No pé da cajaranda Eu quero um touro amarrado No pé da cajaranda Se amarra um touro No pé da cajaranda Cheguei! Cheguei! Sedução do forró, menino! Ei, Geraldo Lima! O patrônio e o passildo Daqui a pouco vão passar Eu faço um fim de semana Eu corri na vaquejada E eu bebo então no cana Tocando o forró pegado E o raqueiro é testado Vai correr na vaquejada E eu quero um touro amarrado No pé da cajaranda Me amarra um touro No pé da cajaranda Eu quero um touro amarrado No pé da cajaranda Me amarra um touro No pé da cajaranda Eu quero um touro amarrado No pé da cajaranda Maragina Amarro o touro, no pé da cajarana Eu quero o touro amarrado, no pé da cajarana Se amarro Eita, Neto, coquetel Cadê seus brincos? Cadê os brincos de vela? Eita, onde eu brinco? Aonde de um brinco? A minha namora linda, oh, xarinda, oh, xarinda, oh, xarinda A minha namora linda, oh, xarinda, oh, xarinda, oh, xarinda A minha namora linda, oh, xarinda, oh, xarinda, oh, xarinda, oh, xarinda, oh, xarinda Vou dar pena e tô pagando, quero uma bebida agora Meu cavalo já chegou, o garçom mas não demora Quero uma bebida quente e uma cerveja gelada Meu cavalo já chegou, vou correr na vaquejada Cananê, cananê, cananê o manécia A cana daqui é pouco, não dá pra me bebedar Cananê, cananê, cananê o manécia A cana daqui é pouco, não dá pra me bebedar Eita Reginaldo, é no meio da canela Vou na festa do Zagalo, eita povo animado Eu posso cantar carralho que o suave vai ficar Vou cantando pra você, porque essa é minha sina Eu canto para o rapaz, para a moça e pra menina Eu canto por se brindar, já tem canto improvisado Deixa o abraço apertado, a galera de Timor Cananê, cananê, cananê o manécia A cana daqui é pouco, não dá pra me bebedar Cananê, cananê, cananê o manécia A cana daqui é pouco, não dá pra me bebedar Cananê, cananê, cananê o manécia A cana daqui é pouco, não dá pra me bebedar Cananê, cananê, cananê o manécia A cana daqui é pouco Eita sedução, chegou? Cheguei, cheguei! Eita sedução, Evelilson! Vou-me embora pro sertão, vou viver o meu amor Com a sua de mais forte, a saudade apertou Já acelerei o meu cavalo, botei a bola na mão A mulher que eu beijei, é a banda sedução Já mudei cavalo bravo, botei macho pra correr Já derrubbei panelaço, eu morri bola de taca Pelo amor dessa mulher Você vai ter que me amar Você vai ter que ir Você vai ter que me amar Você vai ter que me amar Você vai ter que ir Você vai ter que me amar Chegou! Vou me embarar no sertão, vou rever o meu amor A ação bate na socha, a saudade apertou Já filei o meu cabalo, botei na bola na mão A mulher que eu beijei, macho com o meu coração Já me dei cabalo pra bom, botei macho pra correr Já derrubei panelaço, pego em volta de faca Pelo amor dessa mulher Você vai ter que me amar 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 Eita menino, pega essa baladeira e solta essa pedrada Eita Mival Eu quero ver o poeirão Levantar 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 Quero ver comigo, tá no meu pé Quero ver você comigo, uma lança no poeirão Vem Vê o poeirão Levantar Levantar Quero ver o poeirão Levantar Eu quero ver o poeirão Eu quero ver o poeirão Levantar Quero ver o poeirão O Reginal Quero ver o poeirão No meio da canela, Ivanilson Eita, meu patrão Zagalo Homem de festa é grande Já tem Adãozinho Eu quero ver o poeirão Eu quero ver o poeirão Levantar Eu quero ver o poeirão Levantar Eu quero ver sedução Chegou Eu quero ver o poeirão Cheguei Eu quero ver o poeirão Levantar Eu quero ver a sedução Levantar Eu quero ver o poeirão Vai levantar Quero beber É uma renda que você tem Quero ver a batidinha do seu coração Quero ver comigo, quero meu pé Quero ver, eu tô cansado Quero ver o poeirão Levantar Eu quero ver o poeirão Levantar Eu quero ver o poeirão Isso aqui é sedução, menino Quero ver o poeirão Levantar Quero ver o poeirão A sedução Quero ver o boeira Vada, vada Toda amor só quer chame, toda amor só quer carinho Mas quem não fizer isto sempre, pode acabar sozinho Toda amor só quer chame, toda amor só quer carinho Mas quem não fizer isto sempre, pode acabar sozinho Eu conheço esse menino, é um cabe irreverente Na rua ele é bonzinho, em casa ele é valente Hoje ele é gentil com todo mundo, tá sempre elegante Em casa é qualquer coisa, é muito ignorante Gira, gira, sai stop, troca, troca de bolete Essa hora minha boca vai ficar chupando o dedo Gira, gira essa história, troca, troca de bolete Toda amor só quer chame, toda amor só quer carinho Mas quem não fizer isto sempre, pode sedução O meu coração tá derretendo com a manteiga por você O meu coração tá derretendo com a manteiga por você Você vem me querendo, você vem me derretendo com a manteiga por você O meu coração tá derretendo com a manteiga por você Ai, paixão, faz você comigo Capa o meu castigo e tu capaz de morrer Tô chutando de você e você não sabe de mim Você dá um jeito na todo meu peito que não tem assim Tô chutando de você e você não sabe de mim Você dá um jeito... Olha, mas vai lá, paga, menino Vai, vai, vai Bota essa mulher pra rodar, menino Eita, gira essa Vai Quinó, quinó, aquele nó cego, quinó, quinó, quinó Aquele nó cego, quinó Meu bem, esse Deus é um neguinho Amor, esse beijo na boca Me faça ser peruco Me deixa ficar louca Meu bem, esse Deus é um neguinho Amor, esse beijo na boca Me faça ser peruco Me deixa ligar, beção louca Vou te fazer um pedido Tem pena de quem te adora Senão eu fico feliz E quem ama demais também choca E de repente você se mude Vai atrás de outro chandó Que que você não mude Me amarra e você tão dó Quinó, quinó Aquele nó cego, quinó Quinó, quinó Aquele nó cego, quinó Quinó, quinó Quinó cego, quinó Bora, Gabriel Caboli Eita, meu padrão Edilson Sato, lojando, borracheiro Bora Bora, cada hora ali A lojeira Isso é um absurdo Farrosa de galançar Eu tô dando balançar Para que o vale para o som É daqui quando o corpo da gente Não para de balançar Vem cá no maneirinho da boquinha Repitado, eu fico tudo arrependo Quando você passa por mim Eu juro giro de capa canela Minha doce capela Você me deixa dormir Todinho se agarrar Todinho se agarrar Todinho se agarrar Balança com o corpo todo É onde? Todinho se agarrar Balança com o corpo todo É onde? Isso é um absurdo Doidinho se agarrar, doidinho se namorar, doidinho se agarrar Balança com o corpo todo o tempo de glória Doidinho se agarrar, doidinho se namorar, doidinho Canal do Mãe gravando tudo aí, ó Ô, pinceiro, menino! Eita, Milval, vai de volta Eu amo meu Maranhão E amanhã lá no Luquinha do Flux Cedochando com a Ró Alô, Luquinha! Vai! Doidinho se agarrar, doidinho se agarrar Doidinho se agarrar, doidinho se agarrar Balança com o corpo todo o tempo de glória Doidinho se agarrar, doidinho se namorar, doidinho se agarrar Balança com o corpo todo o tempo de glória Tô, tô, vim, doidinho se agarrar, doidinho se agarrar Balança com o corpo do Barrageira Doidinho se agarrar, doidinho se namorar, doidinho se agarrar Vocês querem mais de Focume, forró? Eita, o temperi da sedução Eu fui dançar o forró lá na casa do Zé Nabo Nunca vi forró tão bom nessa noite quase me acabo Tinha um montão de mulher, só fudido e rubulhado O forró continuou e é forró de cabarra Vixe, como eu tô feliz, olha só como eu tô pago Nunca mais eu vou perder o forrózão lá no Zé Nabo Vixe, como eu tô feliz, olha só como eu tô pago Nunca mais eu vou perder o forrózão lá no Zé Nabo Ela na poeira subindo, era queiro e voeirão E o povo não deixava o Zé Nabo ao chão Ele chamou o soltado e o soltado jogou o cabo O forró continuou e é forró de cabarra Vixe, como eu tô feliz, olha só como eu tô pago Nunca mais eu vou perder o forrózão lá no Zé Nabo Vixe, como eu tô feliz, olha só como eu tô pago Aquilo é que é forrózão e é forrózão de cabarra Vixe, menino, vai! Isso aqui é sedução do forrózão! Eita, maranhão que eu amo! Eu fui dançar o forrózão lá na banda do Zé Nabo Nunca vi forrózão tão bom nessa noite quase nem acabo Um montão de mulher, só fudido e rubulhado E o forró continuou e é forró de cabarra Vixe, como eu tô feliz, olha só como eu tô pago Nunca mais eu vou perder o forrózão lá no Zé Nabo Vixe, como eu tô feliz, olha só como eu tô pago Aquilo é que é forró, é forrózão de cabarra Era a poeira subindo, era queiro e voeirão E o povo não deixava o Zé Nabo ao chão Ele chamou o soltado e o soltado chamou o cabo E o forró continuou e é forró de cabarra Vixe, como eu tô feliz, olha só como eu tô pago Aquilo é que é forró, ê, forrózão! Vixe, como eu tô feliz, olha só como eu tô pago Aquilo é que é forró, é forrózão de cabarra Vixe, como eu tô feliz, olha só como eu tô pago Aquilo é que é forró, é forrózão lá no Zé Nabo Vixe, como eu tô feliz, olha só como eu tô pago Aquilo é que é forró, ê, tá forrózão! É como se fosse xixer Carra de vinho que ele chega pra vocação É como se fosse xixer Carra de vinho que ele chega pra vocação Eita que trentor, que cheira a flor Quando penso nela, me sobe o calor E a saudade, ela me deixou E a saudade, ela me deixou A saudade, ela me deixou E a saudade, vai menino Tá danado, tá danado, tá danado Tá danado, tá danado, tá danado 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 Eita, a saudade, vamos embora Essa sanguínea não me negu Não há bígula e domina o coração É como se fosse xixer Carra de vinho que ele chega pra vocação Eita que trentor, que cheira a flor Quando penso nela E sobe o calor e a saudade Que ela me deixou E a saudade Que ela me deixou E a saudade Que ela me deixou E a saudade A galera do HPA tá aí Tadana, tá danado, 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 tá Eita, Juliá, você não veio da canela hoje Clembito Eita, Juliá, você não veio da canela hoje Clembito Eita, Juliá, você não veio da canela hoje Clembito Eita, Juliá, você não veio da canela hoje Clembito Aldo Rony Alô, Xena! Daniel D'Avon Alô, Xena! Eita, Juliá, você não veio da canela hoje Eita, Juliá, você não veio da canela hoje Eita, canal do Maia gravando tudo Eita, Juliá, você não veio da canela hoje 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 Apagou o Lopinão Apagou o Lopinão Pega o fogo no samba Apagou o Lopinão Cheguei! Juscelo Lopinão Fala maqueira, brincada, maquejada Fica no lar, rapaz, amigual de bala Toma cachaça, solando da adrenalina Eu pego a nossa menina, tô no fim da madrugada Fala maqueira, brincada, maquejada Fica no lar, rapaz, amigual de bala Toma cachaça, solando da adrenalina Eu pego a nossa menina, tô no fim da madrugada Vai no forró, talvez a noite passar Já tinha em uma panada, brincada, escuridão Rata doidão, joga as meninas pra... Ô Luquinha! Eu não ia arraia, vou conquistar o seu coração Só pego no chão, no chão, dançando agarrado Tala e pra cá Ô, temo no chão, dividendo aqui na escaleta Pra rebalar Só pego no lar, rapaz, o DJ E logo a lice na galopa Só pego no chão, no chão, dançando agarrado Tala e pra cá Ô, temo no chão, dividendo aqui na escaleta Pra rebalar E pego no lar, rapaz, o DJ Vem logo a lice na galopa Ê, Luquinha do Fluxo! Amanhã, hoje...